Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou ensinar você a desinstalar o Adobe Flash Player do seu Mac completamente, tá? É importante que a gente faça isso para manter a máquina sempre protegida. Desde 2007, há 13 anos, o Steve Jobs já tinha falado que o Adobe Flash Player ia morrer por ser uma tecnologia ruim, ultrapassada e perigosa por abrir brechas aí nos sistemas, né? E depois de muito mimimi da turma, e sempre tem a turma do mimimi, finalmente agora, em 31 de dezembro de 2020, a Adobe finalmente deixou de dar suporte, não tem mais a opção de instalar, de baixar para instalar e ela orienta a gente a desinstalar completamente da máquina. Então vamos lá, o primeiro passo é abrir as preferências do sistema. Então vamos lá no menuzinho da maçã, vamos em preferências do sistema. Dentro de preferências do sistema, se você ainda tem o Flash Player instalado na máquina, ele vai aparecer aqui na última linha das preferências. Toca nele e aí a gente vai na guia avançado, lá em cima à direita. Estando na guia avançado, você vai clicar em desautorizar este computador, redefinir os arquivos de licença. Pronto. Feito isso, pode fechar as preferências do sistema. Agora a gente vai realmente remover o aplicativo. Então podemos ir lá no Finder, entra na pasta de aplicativos, aplicativos, entra lá na pasta de utilitários e dentro da utilitários você tem aqui Adobe Flash Player Install Manager. Clica duas vezes para poder abrir e clica no desinstalar. Ele pede a senha da máquina, digita a senha da máquina, aperta instalar auxiliar para desinstalar o aplicativo. Pode forçar o encerramento de todos os aplicativos se tiver algum navegador aberto. Nenhum navegador mais dá suporte para a Flash. Então é importante que a gente remova isso da máquina. Prontinho. Feito isso, ele já desaparece daqui. Ele entra na página automaticamente da própria Adobe. Você pode fechar o navegador e agora se a gente entrar nas preferências do sistema, vocês vão ver que não tem mais o item aqui embaixo à esquerda. Beleza? Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse doctorapple.com.br. Lá tem os cursos completos, inclusive o curso do Big Sur, para que você possa aprender todos os recursos desse sistema novo que a Apple lançou aí no ano passado. Beleza? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.